E vamos agora trazer o alerta de Deus para a vida de cada um dos teleouvintes nesta tarde. A sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Muito bem, você está aqui agora no programa Alerta Geral. Nesse momento nós vamos para o alerta de Deus para a tua vida. Esse Deus que nos criou a sua imagem, esse Deus que ama tanto a cada um de nós, quer passar um alerta para a tua vida. E o alerta de Deus para este programa, na data de hoje, se encontra no livro de Mateus. Vamos à leitura no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra de Deus, o machado já está posto a raiz das árvores e toda árvore má e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amados, o que você tem produzido, o que você tem produzido, o que você tem com a tua vida produzido em todos estes anos que você tem vivido? Quais são os teus frutos? O alerta de Deus é para que você analise a tua vida no momento de hoje, o que você tem produzido? Esse Deus que te ama, esse Deus que te formou, ele está te alertando. Quais são os frutos que você tem produzido? Nós temos a data do nosso nascimento, mas também sabemos que um dia a nossa vida também termina nesta terra. O machado já está posto a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O próximo versículo, o versículo de Gálatas 5. Agora vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz a palavra de Deus. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prevenim, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus, o que tem produzido a tua vida? O que tem produzido a tua vida, amado ouvinte? Não é isso que Deus deseja para a tua vida. Não é isso que Ele deseja ver quando Ele olha para a tua vida. Alguém criado por Ele, formado a sua imagem de semelhança, Ele não quer ver esses frutos na tua vida. Vamos para mais uma leitura, agora no livro de Gálatas ainda, capítulo 5. Agora vamos para o versículo 22, Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito, vamos lá? Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Amados teleouvintes, esta é a mensagem, é esses frutos que Deus quer ver em tua vida, é amor. Ele quer ver esses frutos de paz na tua vida, no teu lar. É esses frutos que também, com certeza, os seus familiares esperam ver entre você. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Este é o desejo de Deus para a tua vida e também dos teus familiares que querem ver em tua vida. Como produzir esses frutos? São frutos do Espírito e você pode produzir esses frutos. Basta você depositar a tua fé na palavra de Deus. A tua fé naquele que Deus enviou para pagar o preço dos nossos pecados, Jesus Cristo. Você depositando a tua fé em Jesus Cristo, Ele que foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, Ele vai, a sua fé depositada em Jesus Cristo, Ele vai te dar condições de produzir esses frutos. Frutos que produzem aquele que tem Jesus no coração. Frutos que a tua família deseja ver em você. Deus deseja ver em você. E, certamente, vai fazer uma diferença tremenda no teu lar. Você, com certeza, também deseja ver nos teus filhos, ver no teu irmão, nos teus pais. Esses frutos, frutos do Espírito. Esse é o alerta de Deus para você hoje. Guarda no teu coração esta palavra. Vamos para mais um louvor para finalizarmos o alerta de Deus hoje. Cobre-me com tuas mãos. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vêm, Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és bem. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Salve-me com tuas mãos. Se você tem o desejo no seu coração de produzir estes frutos, deposita a tua fé agora falando com Deus em oração. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu desejo produzir estes frutos. Eu desejo que a minha família veja estes frutos em mim. Senhor, eu deposito minha fé na tua palavra. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para pagar os meus pecados. Eu quero, a partir de hoje, produzir estes frutos. Frutos do Espírito Santo de Deus em minha vida. Mancidão, paz, domínio próprio. Estes frutos eu quero produzir a partir de hoje. Faça esta oração. Tem que sair da tua boca. Coloca esta oração na presença de Deus. Em nome de Jesus, Ele vai ouvir e vai transformar a tua vida. O alerta de Deus é este. Amém. 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 Amém.